Então, Celso, somos diferentes, né? É. Mas queremos direitos iguais, certo? Certo. E tem uma coisa que nós todos já temos. O que? O coração! Viva a vida! Viva a vida! Parará, 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 Parará. Eu hoje andei e saí por aí. E descobri como as coisas são. E tudo que eu vi não era igual. As flores são diferentes, os bichos são diferentes E a gente é diferente, e a gente é diferente E o que temos de igual é o coração que bate assim É o coração que bate assim Eu hoje andei e saí por aí E descobri como as coisas são E tudo que eu vi não era igual As flores são diferentes, os bichos são diferentes E a gente é diferente, e a gente é diferente E o que temos de igual é o coração que bate assim É o coração que bate assim Uh, 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 ah, ah Uh, 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 ah, ah Tchau 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 Tchau